Aê, mama, aê, aê, aê Logo mui vóna, ni guira, ni cutás Logo mui vóna, ni baça, ni cutás Logo mui vóna, que, ni oxa, ni cutás Logo mui vóna, ni guira, ni cutás Ile-i wanzate, ane jai saca Ile-i wanzate, ane tendera camine Ele é igualzante, aneja e saca Ele é igualzante, ane tendera a caminho Ele é igualzante, ane tendera a caminho Ele é igualzante, aneja e saca Ele é igualzante, ane tendera a caminho Ele é igualzante, aneja e saca Ele é igualzante, ane tendera a caminho 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 Obrigado.